Olá mamães e papais, primeiramente eu quero te parabenizar porque se você está aqui é pelo interesse em aprender mais sobre a vida do seu cachorrinho Aprender a dar uma melhor qualidade de vida e ter um cachorrinho mais educado, equilibrado, saudável e feliz Como vocês sabem, eu tenho dois lindos Shih Tzus, o Tomás e a Jamila Eu já passei muitas coisas com eles O Tomás chegou primeiro que a Jamila O Tomás é um cachorrinho muito doce, mas no início, quando ele chegou em casa, ele fazia xixi e cocô pela casa toda Chegou um momento que ele também mudou de temperamento, de ser um cachorro muito bozinho Da nada ele ficou agressivo e eu não sabia porque ele tinha esse tipo de comportamento Era uma verdadeira luta fazer com que o Tomás comesse, eu fiz tudo o que vocês podem imaginar Eu troquei de razão, misturei com alimentos naturais, o qual é errado Misturei com sachê e veio aí um grande problema no estômago do Tomás Ele começou a fazer cocô com sangue e vocês já poderão imaginar meu desespero Eu fiquei apavorada pensando que eram mil doenças e que ele podia até morrer Porque como vocês sabem, muitas das doenças fatais vêm acompanhadas de cocô com sangue E bom, essa menininha linda aqui, a Jamila, chegou depois E com ela foi um pouco mais difícil, não em termos de adestramento Porque eu já tinha aprendido muito com o Tomás Uma coisa, a Jamila comia cocô E bom, muitos falam que o Shih Tzu é um cão Que é um hábito de ela comer cocô E na verdade não deve ser aceito pela gente A coprofagia tem solução sim E eu posso falar isso porque eu venci isso com a Jamila A Jamila é uma menina muito, muito ansível da pele Ela teve bastantes alergias, indecifráveis mesmo Eu fui a muitos e muitos veterinários E ninguém conseguia saber o que ela tinha ou estava desesperada Eu sei que muitas das vezes Nossos cachorrinhos tem tipos de comportamento que a gente não compreende O porquê desse tipo de comportamento Ou mesmo as vezes fazem coisas sem saber que isso é errado E que pode perjudicar ele Por exemplo, quando a gente sai para o trabalho e volta para casa O primeiro que a gente quer fazer, claro É ir e conversar com o seu cachorrinho, beijar e abraçar Mas isso é algo errado Porque você pode gerar ansiedade por separação no seu cachorrinho Eles não têm noção do tempo Eles não sabem que você vai voltar para ele Eles pensam que você está abandonando ele Então o ideal quando você chega em casa É esperar ele acalmar e depois falar com ele Eu sofri isso com o Tom e a Jamila Eles lateiam demais quando eu saia de casa E as vezes chegava e encontrava algum que outro prêmio por aí Mas era por isso mesmo Porque eu não sabia que eu estava incentivando certos comportamentos Ao mesmo que a alimentação Misturando alimentos naturais com a ração E bom, eu poderia falar muitas e muitas coisas erradas que eu fiz Eu gastei muito dinheiro por todas essas coisas Por não saber realmente como cuidar do meu cachorro Eu não sabia, por exemplo, que não devo pentear com a rascadeira Que você precisa de um tipo de pente especial Porque senão prejudica a pelagem Não são nem todos os produtos que podem usar na pelagem Os bigodes Alguma vez eu pensei em cortar os bigodes Realmente pensei Porque para mim estava atrapalhando a visão dele Mas na verdade isso não é algo onde se fazer Os bigodes são parte muito importante do Shih Tzu Eles protegem os olhos Como vocês podem ver Eles são mais expostos ao ambiente São importantes e são parte deles Então são muitas e muitas das coisas que eu não sabia E eu sei que muitos de vocês Passam pelo mesmo que eu passei Então por isso que eu criei o curso Guia do Shih Tzu No curso Guia do Shih Tzu Você vai ter acesso a diferentes videoaulas Ele está composto por cinco módulos O módulo de adestramento Pelagem Saúde Alimentação E sobre o Shih Tzu O curso Além de ter videoaulas Ele também possui e-books Você vai ter acesso a conteúdo em formato e-book Bem detalhado Com muita informação valiosa Que vai te ajudar bastante No módulo de adestramento Administrado pelo Dr. Fernando Prado Especialista em Comportamento Animal Da Escola Manapet Ele gravou várias videoaulas Muito legais Com os temas que mais Sofrem nos donos Por exemplo O Shih Tzu Com o lugar errado Mordidas em excesso Coprofagia Ansiedade por separação Também vamos ter uma aula de comandos O módulo de pelagem e alimentação É administrado por mim No módulo de pelagem Você vai aprender Como dar banho no seu cachorrinho em casa O pré-banho Que é muito importante O banho Secagem Escovação Limpeza de bigodes E vai ter muitas outras aulas Por quê? Porque o curso guia do Shih Tzu Sempre vai ter novos conteúdos Novas aulas Novos ebooks As lives Que vão ser exclusivas Para os alunos do curso Vai ser muito legal Você vai estar aprendendo Constantemente com seu cachorro E também Você pode entrar em contato Comigo Ou com o Dr. Fernando Cualquier dúvida Que você tiver Será um prazer Ajudar a responder Esa dúvida E o módulo de alimentação natural Nele O compartilho Como oferecer Uma alimentação natural De forma Correta E balanceada E claro O módulo sobre o Shih Tzu Esse não pode faltar Você vai aprender Sobre essa maravilhosa raza As características Curiosidades Aborda também O tema sobre filhotes O Shih Tzu Filhotes Vivo com crianças Com a família E muito mais Uma aula legal Que vai te ajudar muito O Poder Ver É um curso bem completo Que sempre vai estar autorizando Você sempre vai ter Accesso vitalício A todas essas novas informações A todas essas videoaulas Vai ter suporte Diretamente comigo E com o Dr. Fernando Então É um curso Que vai te ajudar Poder aumentar A expectativa de vida deles Que é o que mais a gente quer Ter esses aninhos Por muito tempo aqui E para finalizar Eu quero te falar Que se por alguma razão Por algum motivo Você não gostar do conteúdo Você tem 7 dias de garantia E eu te devolvo Seu dinheiro 100% Sem burocracia Mas eu sei que Se você está aqui É porque você quer aprender A dar uma melhor vida Por seu cachorro Então clique no botão abaixo E se inscreva Te vejo lá na área de membros E se inscreva no canal